Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Quem chegou? Quem está chegando? Esperando a a Slauka chegar. Live de perguntas. Vocês podem fazer a pergunta que vocês quiserem. Que eu vou responder. Boa noite. Sejam bem-vindos. Deixa eu apenas mandar mais uma mensagem aqui. Boa noite. Boa noite. Estamos chegando. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui para o grupo. Para avisar que eu estou ao vivo. Depois o pessoal reclama que não conseguiu assistir. Vamos às regras. Maria. Tá. Calma. Fique tranquila. Vamos às regras, meus amigos. Deixa eu apenas melhorar. Pronto. Melhorei a conexão aqui. Vamos às regras. As regras são muito simples, tá? Vocês podem fazer perguntas. Eu preciso que sejam perguntas objetivas. O que são perguntas objetivas, Cigano? Perguntas objetivas. Perguntas com data, com início, com meio, com fim. Perguntas com prazo. Perguntas claras. Não adianta perguntar isso ou aquilo. Até dá para fazer isso. Mas pela dinâmica, aqui, fica mais fácil se você fizer perguntas mais objetivas. E nós vamos respondendo as perguntas à medida que as perguntas forem chegando. Tudo bem? Normalmente eu não faço leituras muito tarde assim. Mas hoje é um dia especial. Hoje o preparo foi especial para que essas perguntas possam ser respondidas. Então vocês podem ficar à vontade. Assim que a Cigana Slauca chegar, eu vou convidá-la para participar aqui com a gente. Para que a gente consiga fazer o nosso trabalho da melhor forma. Gleice. Quanto tempo o meu ex vai passar para me desbloquear? Entendo. Você está falando sobre bloquear. Será que é essa pergunta mesmo que você quer fazer? Talvez a pergunta não seja se ele vai voltar para você? Ou se existe ainda alguma possibilidade de vocês voltarem? Entende? Que talvez... E é isso que eu falo, gente. As perguntas, elas precisam ser mais objetivas, tá? Slauca chegou, deixa eu chamá-la aqui. Então talvez a pergunta é... Entende? Então talvez a pergunta seja um pouco mais específica. A questão é... Se ele volta ou não para você. Boa noite. Boa noite. Opa! Canal diferente para mim? Opa! Já tem perguntas aqui, tá? Não tem como não cortar... Já, eu vi! Só que não corta a sua cabeça. Não tem como. Né? Já sei lá. Não tem? Então tá bom. Não tem como. Sim, senhor. Tudo bem. Vou tentar. Já tem perguntas? Opa, eu vi que vou... Ai, quantos minutos! Para todo mundo! Olha, essa ficou interessante. Essa ficou legal. Essa ficou bem bacana. Não tem como melhorar a qualidade da imagem aqui, porque senão o meu telefone vai cair. Tá ótimo. É muito pesado. Meu telefone é muito grande. Sim, senhor. Bom... Sim, senhor. Vamos lá. Calma, Milena. Vamos por partes, tá? Já que você chegou agora... É a Milena! Ó, Milena! Tudo bom, Milena? Olha só. Primeira pergunta... Você respondeu já? Não, vou responder agora. A Gleice... Ela tá com o ex-namorado dela. O ex-namorado dela bloqueou ela. Eu sei como é isso. Ok. Ela quer saber se existe a possibilidade deles voltarem. Você tira e eu leio? Ok. Opa, vamos lá. Você tira... Eu tiro e você... Qual deck que você quer? Pode ser o Lepity. Na mão. Hoje não tá com aquela luz vermelha, viu? Ficou até legal esse efeito aqui. Achei interessante. Ah, eu vou botar efeito aqui também. Eu tenho como colocar efeito aqui? Tenho. Ah, eu tenho! Gente, vocês já sabem qual é o efeito que eu gosto? Eu sei. Eu sei. Eu sou toda... Olha, eu já expliquei pra eles as regras. Perguntas objetivas. Ok. A Gleice foi a primeira pessoa a perguntar. Ela quer saber se tem caminhos abertos pro ex-namorado dela voltar pra ela. Quantas cartas? Quatro cartas. Primeira. Ok. Segunda. Segunda. Ok. Terceira. Gleice, tem uma dificuldade grande aí nesse caminho de vocês. tira a quarta carta, por favor. Quer ler pra ela? Gleice, eu vejo que a possibilidade é bem pequena. Isso aconteceu. Tá. E? Quanto tempo faz que eles brigaram? Ela não disse. Porque aqui fala de uma nova pessoa pra ela. É, mas ela não disse quanto tempo faz que eles brigaram. Ela só perguntou se existe caminho aberto pra que eles voltem. Sim. Aqui já fala que existe uma nova pessoa pra ela. Mas se ela quer insistir, demora muito. Não é uma coisa um caminho fácil. Porque precisa ter mudanças. E aqui não tem mudanças. O que que você acha? Não, eu também concordo com você. Se ela insistir nesse caminho, ele vai ser mais difícil pra ela. Fica mais fácil se ela abrir espaço pras coisas novas chegarem até ela. Gleice, você tá ouvindo a gente? Gleice, você tá aí? Você entendeu o que foi dito pelas palavras? Boa noite, Kátia. Doutora Kátia. Tem um monte de gente já que eu conheço aqui. Nossa! Ah, tá. Eu tô preso na pergunta aqui. Eu não tô vendo as mensagens novas. Gleice... Calma, né? Vamos ver. Você entendeu a resposta? Faz 21 dias que eles brigaram. Muito recente. Agora, tem questões... Então, nesse momento... Gleice, tem questões aí que você precisa entender o porquê que causou, né? O que que causou essa separação. Nenhuma separação acontece do nada, tá? Olha que separação eu entendo, hein, gente? Meus gatos apagaram minha luz aqui. Deixa eu resolver minha luz. Meus gatos apagaram minha luz. Nada apaga a nossa luz, senhora. Com certeza. Gleice, essa questão, ela, sendo muito sincera com você, é uma questão complicada se você insistir nisso, tá? Existe uma motivação pra isso ter acontecido. Você precisa entender qual é o ponto que você quer continuar nisso e qual é... Quando a gente escreveu aqui nova pessoa, sim, tem uma nova pessoa pra você. Agora você escolhe o que você quer. Você pode mudar a sua energia ou continuar sofrendo. Exatamente. Eu não consigo... Não consigo puxar as perguntas aqui, você consegue? Consigo. Ai, obrigada, doutor. Obrigada, Kátia. Já comecei, ó, bem. Silvia, que linda você está. Saudades. Ai, gratidão. Perguntas, pessoal, perguntas. Vamos aproveitar o movimento. Peraí que tem aqui, peraí. Vamos. Boa noite, maravilhosa. Eu estou procurando aqui as perguntas. Amanda. Não. Amanda? Milena. Primeiro é a Milena. Milena perguntou, seria bom trabalhar com o meu namorado este ano? Ok, achei. Você tira e eu leio? Eu tiro. Qual é o que você quer? Ah, esse mesmo. Pronto. Milena quer saber se você vai trabalhar com o namorado. Exato. Quantas cartas? Quatro. Você manda. Estou no seu canal. Ah, eu estou no seu canal. Você manda, tá bom? Eu vou deixar você mandar. Tá. 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 Seria bom? Olha, por um período sim, depois vai dar problema. E aí, você vai ter que resolver esses problemas. Então, pesa bem o que você sente em relação a isso, se vale a pena pra você. Você pode, mas vai dar situações... Às vezes, as pessoas, elas não conseguem separar o amoroso, aí no caso, o amoroso da parte profissional. Então, você tem que saber muito bem qual é um caminho e qual é o outro. E não misturar. Porque senão vai dar problema. Exatamente. Eu falo com você. É possível, viu? É assim. É possível. Eu falo com você agora. Não, eu concordo com você. É possível, mas... Pra que seja possível, algumas mudanças precisariam acontecer. Exatamente. Pensa assim, Milena. Você vai trabalhar com o seu namorado. Nesse momento, ele é o seu colega de trabalho, e não o seu namorado. E saber diferenciar esses momentos exige muito trabalho, muita sabedoria. É possível, sim, mas algumas mudanças precisam acontecer nesse contexto, pra que vocês não entrem em conflito. Mas eu vejo que é possível. Essa foi a quarta casa. Quarta carta. Eu vejo que é possível, mas precisam de mudanças, tá? Nesse relacionamento com vocês. É possível, mas precisa de mudanças. Exatamente. Sim, Milena. Próxima pergunta. Deixa eu ver. Rosilete Cardoso. Eu e meu esposo ainda vamos ficar juntos? Ah, eu não gosto de responder. Pergunta de amor, gente. Eu tenho traumas. Mas vamos lá. Eu tiro você dele. Não? Ai, traumas, traumas. Eu tiro você. Tá bom. Hoje eu descobri que eu não tenho traumas. Eu falei, nossa, como eu não tenho traumas? Rosilete, eu e meu esposo ainda vamos ficar juntos? Vamos perguntar uma coisa, Rosilete. Vamos melhorar a sua pergunta? Se vocês vão ficar juntos ainda esse ano, 2023? Pode ser? Eu respondo por ela. Pode? Quatro cartas? Yes! Ah, e esse deck, você foi malvado comigo agora, viu? Como você foi malvado? É a foice, a estrela e... Livro. Então, Rosilete. Existem as possibilidades de vocês ficarem juntos se vocês mudarem toda uma estrutura. Vocês não se conhecem. Porque a foice é justamente assim, mudança. Se não tiver mudança, não tem possibilidades. Vocês não se conhecem. É a montanha? A última? Não. A cruz. Então, vocês não se conhecem como vocês deveriam se conhecer. Às vezes, a gente passa uma vida com a pessoa e a gente não conhece a pessoa. Aí, me fala assim, tem que ter mudanças para continuar, senão... não consegue ficar até o fim do ano. É que você aí não falou se está bom, mais alguns detalhes. Mas, o que você acha, Miro? Eu vejo que alguma coisa foi cortada. Eu acredito que eles descobriram alguma coisa sobre eles. Não sei se foi ele em relação a ele ou ela em relação a ele. Algum momento que estava bom foi cortado por algo que foi revelado. que, para alguns, está a presença de muita vontade, muita força de vontade para vocês quererem voltar a esse relacionamento. Das duas partes. Aí, no caso, deixa eu falar do sacrifício, né? Se você descobre uma coisa do outro, que não é muito boa, você fica com aquele ranço, você fala assim, gente, eu tenho que conseguir melhorar isso? Se você vai conhecer eu tenho o que e você não abrir todo o seu amor e realmente querer de coração, não vale a pena. Então, assim, o que foi cortado veio através de alguma informação que vocês souberam e... Depende muito de vocês quererem demais isso. Rosilete, você realmente quer fazer isso? Você realmente quer que esse relacionamento volte? É uma pergunta que você tem que fazer. A Amanda colocou aqui, não consigo perdoar a traição do meu ex, corre o risco de voltarmos? Amanda, corre o risco de acontecer tudo na sua vida, minha querida. Você tem que saber o seguinte, a pergunta é, você quer ou não quer voltar? Você já falou que não consegue perdoar a traição dele? Amanda, formula a sua pergunta melhor, tá? Não é fácil perdoar uma traição. Mas é possível. Como vai ser meu futuro? Helena, isso não é uma pergunta objetiva. Helena botou aqui, como vai ser meu futuro? Faça uma pergunta mais objetiva, tá, Helena? A Amanda botou aqui, estou ficando com um colega de trabalho do meu ex. Espera aí. Amanda, você acabou de colocar que você não consegue perdoar a traição do seu ex. Agora você falou que está ficando com o seu colega de trabalho, que é um colega de trabalho do seu ex. E primeiro você tinha perguntado se você teria achado, se correu o risco de vocês ficarem juntos, mesmo você não querendo perdoar a traição do seu ex. Você está confusa, Amanda. O que você... Você está vendo aí as perguntas, cigana? Estou. Consegui. Achou? Estou ficando com um colega de trabalho do meu ex. Você saber se daríamos certo. Ok, é uma pergunta objetiva. Exato. Você tira e eu leio? Ah, sim, sim, sim. Eu estava esquecendo, até eu estava lendo a outra pergunta já. Uma. Opa. Duas. Três. Tirar com a mão esquerda não é fácil, viu, gente? Duas. Duas. Amanda. Bom sinal. Três. Uou! Você quer a quarta carta agora? Já? Já? Já, já. Tá bom. Fácil de ler. Ok. Amanda. Investe nesse relacionamento que tem tudo para dar certo. É um relacionamento bom, é um relacionamento que tem um elo. Essa aliança não significa casamento, tá, Amanda? Fica tranquilo. Mas é um relacionamento que você está olhando para ele com muito carinho. Ele também. E existe um relacionamento de confiança entre vocês. Então, não deixe essa sua questão ou do seu ex te atrapalhar nesse relacionamento, se você quiser alguma coisa, tá bom? Mas se você quiser, pode dar certo sim. Tá bom, Amanda? Alguma observação? Alguma observação? Não, não, senhor. Perfeito. Concordo plenamente. Ó, Kátia Garcia. Estou no seu canal. Eu conheci uma pessoa há dois anos. Somos amigos. Ele tem medo de um relacionamento. Será que ele vai assumir algo? Peraí. Assumir o que, Kátia? O relacionamento. E esse relacionamento faria bem para nós? Você conheceu uma pessoa há dois anos. Vocês são amigos. Vocês são amigos nada. Vocês se pegam, não é verdade? Não, acho que são amigos mesmo. Tá bom. Ai, que cara. Cara, nossa. Você não responde para relacionamento. Você mesmo falou. Para cima de mim? Para cima de mim? Doutora Kátia. Para cima de mim. Ó, mulheres. Miro. Mulheres. Muitas mulheres. São diferentes dos homens. Às vezes, quando elas falam que estão ficando. É um relacionamento. Elas não estão nos peguetes. Você tira. Eu tiro? Eu tiro. Ué? Mas eu não tirei agora? Mas tudo bem, vai. É relacionamento. Relacionamento é contigo. Não. Relacionamento, então você tira. Não, eu vou tirar e você vai ler. Três. Vamos tirar essas crenças limitantes. Relacionamento eu não tiro. Primeira. Segunda. Está invertido. Está invertido. Realmente tem aí alguma coisa se arrastando, alguma coisa que está impedindo esse movimento. Deixa eu ver se a quarta casa diz de qual lado que é esse movimento que está sendo arrastado. Não. Dos dois. Dos dois. Dos dois. Cátia. As cartas dizem que não. Você já entende que tem medo de relacionamento. Talvez você também tenha. Mas eu não vejo um caminho fácil para vocês nesse relacionamento. Acho que vocês já caíram num costume. A âncora está simbolizando que vocês estão se agarrando nisso. Mas não tem tanta confiança, tem desconfiança, tem controle, tem dificuldades. Tem outras possibilidades que também surgem tanto na sua vida quanto na vida dele. Então, eu não vejo um caminho positivo para esse relacionamento não, tá? Sendo bastante sincero. Complementa com alguma coisa, Cigã? Você falou tudo. Esse é o meu problema. Eu vou muito direto ao ponto. Você falou tudo. Então, assim, tem muita energia contrária mesmo. Uma coisa assim de... Tá bom o que está. Vamos ficar do jeito que está. E não tem passos para lugar nenhum. Porque... Pois é. Os problemas. Você falou tudo. Não tem que perguntar nada. Quem pergunta quer saber, tá, gente? Vamos lá. Daniela. Lógico. Meu nome é Daniela Santana. Gostaria de saber sobre um relacionamento que terminei com o Jailton Amaral. Mas você quer saber o quê, Daniela? Não posso te responder. Você primeiro precisa me dizer o que você quer saber. Tá bom? Se terminou, então não é um relacionamento, gente. Ó. Ficou um relacionamento do quê? De briga. Provavelmente. De Anjo, minha vida financeira vai melhorar? Tá. Essa é tua praia, né? Eu tiro. Você fala. Oi, você... Não, você tira, eu falo? Sem nome dele. Pode tirar, eu leio. Você manda, vai. Você tira, eu leio. O De Anjo, 35. Minha vida financeira vai melhorar esse ano, 2023? Vamos lá. Beleza. Eu gosto de passivos que vão direto ao ponto. Ah, eu sou muito objetivo, gente. Não fico enrolando muito, não. Anjo. Vou chamar de Anjo, tá? Aislau. Anjo, sim. Aislau. Você precisa se preparar mais em relação a... Vamos pensar que em relação ao trabalho, em relação à parte financeira, o sol é uma carta maravilhosa pra você, tá? Essa carta do meio, que é o livro, ela significa que alguma coisa vai surgir ou que você precisa se preparar mais. Não adianta a gente achar que a vida financeira vai melhorar se a gente ficar sentado no sofá. Então, talvez você precise de mais preparo. Qual que é a quarta carta? É. Você precisa tomar um certo cuidado com pessoas falando muito na sua orelha. Sabe? Fofoca. Gente dando palpite na tua vida. A gente dando palpite nas coisas que você faz em relação ao teu trabalho, em relação ao que quer que você faça. Então, você tem que fechar um pouco o seu ouvido pra esse tipo de opinião. Essas pessoas que estão aí te dando palpite, dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Fecha o ouvido pra isso, entendeu? Fim de demência. Nem se segue em frente, entende? Mas você precisa de algumas informações que você ainda não tem pra que dê certo. É possível que dê certo, sim, se você fizer essas duas coisas que eu tô te falando. Tirar a sua sintonia dessas pessoas que estão dizendo o contrário, mas você também tem que se preparar um pouco mais, tá? Porém, o caminho tá aberto pra você. D. Anjo 3035. Não sei seu nome. Gente, é legal vocês botarem o nome de vocês também, tá? Carla Roberta. Minha mãe está com um problema de coluna grave. ela vai conseguir resolver sem fazer cirurgia? Olha, dependendo do que sua mãe tem na coluna... Carla, você já passou lá ela no Dr. Goldenberg? Ela é de lá. Vamos ver. Amanda... Ela vai conseguir sem cirurgia ou não, né? Ela vai conseguir... Ela vai conseguir... Ela vai conseguir... É o quê? É uma pergunta de sim ou não. Não, mas... Eu quero quatro. Tá bom. Eu quero falar também. Poxa vida. Eu sei que é seu canal, mas não me corta tanto, não. São muitas perguntas. A gente não pode ficar... Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, três, vai. Se precisa... Não, pode ser quatro. Exato. Quatro cartas. Já estou mentalizando quatro cartas. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Cigando. Uhum. Cegonha, montanha. Ok. Cegonha, montanha. Cegonha, montanha, coração. Carla. E qual é a quarta carta aí que você já tirou? Cigarão. Então, Carla. Existe a possibilidade, sim, de ela conseguir resolver sem fazer cirurgia. E você sabe disso. É um processo. Algumas dificuldades, algumas coisas aí. Mas, no final, consegue. Então, você já sabe o caminho que você tem que seguir. Se você não está fazendo o que é necessário, então, pode acontecer a cirurgia. Mas, aqui está falando que não. E você sabe disso. Então, faz a sua parte. Se você quer ajudar a sua mãe. Ok? Desculpa, duro, hein? Denise, vou trocar de carro este ano? Isso, você puglou uma. A Amanda já foi, né? Então, tá. A Amanda já falou sobre... Eu também quero trocar de carro este ano. Não, este ano não. Muito bem. Gente, eu quero viajar este ano. Eu quero conhecer pessoas este ano. Eu quero fazer coisas incríveis este ano. Vamos lá. Denise. Isso é bom. Vou pensar nessas coisas. É uma pergunta sim ou não, né? Pode ser. Tira para mim três cartas. Ó, minha vela está derretendo na velocidade da luz aqui. Você fez aquilo que eu pedi? Fiz. Já está na metade. Então, tá. Beleza. Gente, a vela significa o seguinte. Quando a vela estiver no fim, a gente tem que parar. Quantas cartas você quer? Três? Primeira. Peraí. Eu perdi a pergunta. Ela quer saber se vai trocar de carro. Ela quer trocar de carro este ano? É a Denise. 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 Denise 5333. Vou trocar de carro este ano? Segunda carta. Terceira carta. Ó, sim, sim, sim. Todas as cartas simbolizam a resposta sim para a sua pergunta. Como você fez uma pergunta fechada, vou trocar de carro? A possibilidade de você trocar de carro é grande. Então, eu não vou ler a história das cartas. Eu vou só pegar a simbologia do sim e do não de cada uma delas. São três cartas que simbolizam o sim. A quarta casa sim também? Você pediu, não pediu quarta, mas tudo bem, eu tiro a quarta sem problemas. É um talvez. Essa é a quarta. É, é um talvez. São três cartas simbolizando sim e uma carta com talvez. Então, existe grande chance de você trocar de carro sim, Denise. Olha só, gente, esse tipo de... Pode, claro. Denise, você já fez algum test drive? Porque para você trocar de carro, você vai ter que saber o carro que você quer, que você se sente bem. Então, sugestão. Vai dirigir os carros que você quer ter na sua vida. Você fazendo isso, você vai ter a certeza que você quer de qual carro. E aí você consegue trocar o carro. Ok? E aí você vai vibrar na energia do carro, né, Denise? Tá, 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 boa noite. Pretendo fazer uma cirurgia estética, dará tudo certo? Perguntas de saúde, baralho novo, hein? Eu tiro você, né? Pode ser. Perguntas de saúde, né? Beleza. Ela quer fazer uma cirurgia estética. Quantas cartas? Você manda quantas cartas são, vai? Ah, saúde pode ser cinco cartas, né? É? Então tá. Carta cinco é a carta da árvore. Carta cinco é a... Cinco, número cinco é transformação, mudança. Tá bom. Tá ali... Tá nita. Opa, tem cartas pulando aqui. Opa, isso é bom. Ok. É um sim aquela, né? Tá. É um sim, muito sim. Mas não é fácil. Exato. Vai ter alguma... Alguns obstáculos aí antes. Tá. Cobra. Ela vai fazer... Não vai caber... Essa cirurgia estética que ela vai fazer, pode ter algumas coisas, tipo, o inchaço, várias coisas que podem... Dolorido... Uma série de... Como é que fala? De... Não é resposta. Uma série de consequências que é da cirurgia. Mas, pelo que a cegonha mostra e o coração mostra, o resultado final dessa cirurgia vai ser boa e você vai gostar. Então, vai dar... No final, vai dar tudo certo, sim. E ela vai gostar do resultado, porque é uma coisa que ela quer. Uma coisa que ela tá sonhando. Você completa isso? Como? Eu comparto com você. Ah, que gratuito. Dolorido. Gostei muito. Mas o resultado é bom. Sim. Ah, você pediu pra ela fazer a pergunta direito. Aí, ela fez. Não, agora eu tenho que esperar. Eu tô na Daniela de novo aqui, ó. Terminei com o meu... Então, é comigo. Ah, tá. Ah, é. Tem razão. Terminei com o meu ex, Jailton Amaral Pates. Ainda gosto dele. Vamos voltar. Daniela Santana Gonçalves. Você tira a carta. Eu dei. Que bom. Inverteu, né? Você tira. Por quê? Esse é um assunto... O que é esse negócio aí que você fez aí? Três, três, quatro cartas. Não, eu perguntei outra coisa. Depois eu fico sabendo. Um, dois... Quantas? Quatro. Quatro. Ok. 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 Você quer a porta, já? Ah, jura? Pensei que você ia falar primeiro. Eu conto ou você conta? Eu não. Você conta. Você que falou que... Eu só tirei. Agora você que me seguira. Daniela. Você fez... Você tomou uma decisão. Você disse que terminou. Existe aí um apego ainda ao que aconteceu. Não vejo sentimento. Eu vejo apego. Eu vejo que você está presa nisso. Está agarrada nisso ainda. E tem coisas diferentes no seu caminho. Então, eu vejo que essa volta não é necessária e nem bem-vinda para você. Não acho que vai te fazer bem essa volta, não. E também não vejo uma possibilidade, pelo menos nesse momento, de vocês voltarem. Concorda comigo? Eu concordo. Só uma coisinha para falar. Muita coisa tem que mudar. Muita água tem que rolar para isso. E vocês não mudaram ainda. Pois é. Sem mudança, não tem como ter uma volta e uma coisa positiva. Eu falei para você. Eu conheço ela. Kátia, não vem com essa pessoa de mim, Kátia. Ah, ô, para. Até que eu queria. Muito bom. Então, essa história eu conheço. Maria, como eu faço o homem que eu quero? Ele está com muito medo de se apaixonar por mim. De amor, você não responde? Só tem pergunta de amor aí? Como é que fica, cigano? Vai, em frente. Nossa, cara. Vai, em frente. Aí eu fico com o homem. Aí eu tenho que ficar respondendo perguntas e sentimento. Lógico. Olha, em frente aos seus desafios... Eu tiro, você tira, como é que fica? Eu estou no seu canal. Você tira. Eu tiro. Esse canal é nosso, você tira. Eu sou uma visita. Quantas? Quatro. Eu tiro e eu leio. Tá bom. Não, você tira e eu leio, mas... Pai, eu estou desbloqueando, vai. Ai, que bom. Vamos em frente. Vamos lá. Primeira cara. Aí está certo. É, mas ela quer saber como fazer para o cara se apaixonar por ela. Olha, a minha velha... Vamos lá. Calma. Segunda carta. Terceira carta. Saia da masmorra. Vamos lá. Você que tem sensibilidade feminina, responde para ela. Eu já falaria assim, ó. Você não tem que fazer nada. Você tem que ser quem você é. Assumir quem você é. Mostrar a pessoa que você é. Se você é uma pessoa maravilhosa, você tem que mostrar quem é. Que você é essa pessoa maravilhosa. Ai, que linda. Ela está derretendo muito rápido. Ela está chorando bastante, né? Então, assim, confia em quem você é. Faça o seu sol brilhar. Se permita ser quem você é. Eu posso te falar uma coisa, Maria. Eu falo por mim. Eu não me permitia muitas coisas e ser uma pessoa diferente. E de um tempinho, não muito, tá? De um tempo para cá, eu estou me permitindo ser, falar, quem eu quero ser. Ou seja, eu estou assumindo o papel da eslauca que eu nunca assumi. Energeticamente. Então, assim, eu estou me permitindo. Então, eu tenho vivido sendo muito feliz. Então, seja feliz. Deixa eu só brilhar na sua vida. Você não está deixando. Quando você mostrar quem você é, eu, que você é esse sol maravilhoso, ele pode se apaixonar por você. Não é outro jeito. Não é fazendo uma ração, não é fazer nada disso. Não. As pessoas têm que crescer nesse momento. E umas enxergarem as outras. Você tem mais alguma coisa a completar, Cigã? Não, estou vendo a pergunta da Gelena aqui. Futuro financeiro, meio do meu esposo. Futuro, gente, vocês têm noção do que significa a palavra futuro? Qual que é o tamanho dessa palavra? Futuro é o que para você? Gelena Gomes, o nome dela. Futuro é esse ano, futuro é ano que vem, futuro daqui a 10 anos. Por isso que a gente precisa que vocês sejam mais específicos, tá bom? O que é o futuro para vocês? Ah, você viu a da Amanda aqui, vendendo apartamento? Acima da Gelena. A Amanda é a menina que falou sobre o ex-namorado, que está ficando com o amigo do ex-namorado, colega de trabalho do ex-namorado. Mas aqui ela falou que ela está vendendo apartamento. Mas ela não fez pergunta, ela só falou que vai... Ah, não, ela está perguntando. Estou vendendo apartamento, comprando com o meu ex esse ano. Espera aí. Tá, entendi. Estou vendendo meu apartamento, comprado com o meu ex. Espera aí, espera aí. Perguntas têm ponto de interrogação, gente. O que você acha, né, mais? Ô, gente, perguntas têm ponto de interrogação. Não estou brigando com o português, não. Estou falando só como vocês colocaram uma interrogação. Porque para mim você estava só dizendo que estava vendendo apartamento. Tá? Interrogaçãozinha. Por favor. Ela quer saber se vai conseguir vender o apartamento. Só que eu estou vendendo meu apartamento, comprado... Ah, ela comprou um apartamento com o ex. Quer saber se vai vender... Ah, tá. A pergunta é sim ou não, né? Sim ou não? Amanda. É, ela quer saber se vai vender... É sim ou não? Pode ser. Três. Eu tiro ou você tiro? Já estou tirando, já. Ah, eu tiro a quarta. Não posso? Mas eu estou muito divertido. É muita pergunta, gente. Vocês precisam ajudar a gente a ajudar vocês, tá? Três cartas. Se alguém conseguir vender o apartamento desse lado. Eu respondo? Sim. Ah, então tá. Você tem que... Porque essa primeira carta é um nove, né? É. Um nove. Muito bem. Você tem que desapegar. Desapegue do imóvel, que aí você consegue vender. Outro namorado. É, porque é o apartamento que eles compram. A energia tá lá dentro, né? É. A Cátia... A Cátia... A Cátia ficou chateada que a gente falou do... Que o amigo dela... Você, Paulo. Não fui eu, não. Eu conheço a Cátia. Bom, as cartas disseram que não era um relacionamento que seria um relacionamento ideal. Porque ele tá bloqueado. Aí ela ficou chateada. Ela quer saber se tem alguém que vai... Ela tá rodeada... Tá rodeada de... Ah, Sniff, Sniff, Sniff. Ela quer saber. Então, ela pode... Oi? Surgirá alguém bacana pra eu me relacionar sentimentalmente? Quando, Cátia? Nesse ano? Ela perguntou assim, ó. Se vai surgir alguém bacana pra ela se relacionar. Tira a três cartas. Vou tirar uma carta, Cátia. Ó, já tá quase no final. Uma... Ainda não. Ainda tem um pouquinho aí. Uma... Ainda... Tem uns dez minutos já. Deixa ela acabar de vez. Ó. Vou tirar uma carta. Fala, Cigano. Ó. Sim, Cátia. Tem alguma coisa no seu caminho sim. É um sim muito grande. Tira uma carta só? Não, tira você uma. Vamos dividir o choro da carta. Aí eu tiro mais uma e depois você tira mais uma e faz quatro. Mas você já tirou três de vez? Pô, caramba. Tá bom. Já. Tá bom. Então, confirma que aqui falou que vem. E aí... E rápido. Bem rápido. Sim. Vem, vem rápido. Se abra, dona Cátia, doutora Cátia. Se abra. Vem, Cátia. Vem rápido, tá? É... Meu ex-marido fica tomando atitudes para tirar a minha paz. Até onde vai ter isso? Ele vai parar? A gente precisa entender o que que são essas atitudes que tiram sua paz. A gente tem que entender o que é que tá acontecendo. Elaine. Ele já é seu ex-marido, então é uma relação que você já não tem muito o que fazer com ela. Ao mesmo tempo, eu não sei se vocês têm algum laço, se vocês têm filhos, se vocês têm alguma coisa que tá prendendo vocês. Então, assim, é um contexto bem estranho da gente olhar, assim, de forma tão superficial, viu, Elaine? Faça uma consulta completa, ou comigo, ou com o Miro, pra você ter maiores informações, pra você poder decidir, resolver e ver o que que você vai fazer com essa situação. Pois é. Então, assim, tomem... São situações que são muito mais... Delicadas. É, muito mais profundo. Gente, tá vendo esse aviãozinho aqui? Ainda dá tempo pra você mandar pras pessoas, tá? Pelo menos pra elas conhecerem a gente. Verdade, eu tinha esquecido disso. Ah! E outra coisa que eu acho que você não falou. Amanhã... Amanhã tem mais? Lógico, você que marcou comigo... Amanhã, 21 horas, no meu canal, teremos uma outra live. Você confirma? Sim. Confirma. Então tá. E vai ser no meu canal, gente. Não faz diferença. Aí que... Você tá no seu canal também. Oi? Não faz diferença. No seu canal também. Não, aí quem dá carta sou eu. Aqui eu tô bozinha. Mas você deixa... Dá as cartas igual. Tanita, já falamos pra você sobre a questão da sua cirurgia estética. Daniela, gostaria de saber se... Vou encontrar um novo amor. Ah, Daniela. Não, a Kátia só tava complementando a pergunta. Como eu falei que era ainda esse ano, eu completei. Então, tá tudo certo. Daniela. Sim, mas a Kátia está perguntando agora se ela vai encontrar um novo amor. Sim, sim, sim. Olha só, gente. Vem cá. É o seguinte. Eu vou pôr o prazo, tá? Se vai encontrar um novo amor até o final de 2023. Assim fica... Deu jeito. Não, não posso? Não posso? Você não deixa? Ah, então tá bom. Olha, viu, gente? Ele não é de brigar, tá vendo? Ah, eu arranjei um cigano tão bom, tá vendo? Pra fazer live. Eu tiro as cartas ou você? Você tira. É amor. Vamos lá. Uma. Quantas? Duas? Quatro. Três. Quatro. Primeiro. Segundo. Terceiro. Ok. Daniela, a possibilidade disso acontecer é grande, tá? Tem duas cartas sim e uma carta dizendo não. Porém tem uma serpente ali no meio. O que é serpente? Vai, senhor. Miro. Qual é a quarta carta? Mas você não vai falar da serpente? Me recuso. Por quê? Eu falo, então. Sim, mas... Qual é a quarta carta? Tá. Pode falar. Posso falar? Eu falo da serpente, você fala do resto. Pare de se cobrar tanto e cobrar tanto das pessoas o que você quer. Pode continuar. Calma. Ainda não acabou. Eu cheguei agora há pouco. Não faz bem. Não sou eu. Amanhã tem mais. Tudo bem. Com elas. Amanhã tem mais. Viu? Amanhã tem mais. Daniela, olha só. Não me parece que você esteja muito aberta para que isso aconteça, viu? Não me parece que você esteja se esforçando o suficiente para que alguém apareça na sua vida. E isso se reflete no seu comportamento, no seu dia a dia, nos lugares que você vai, as coisas que você faz. Não me parece que você esteja aberto. É possível que venha. A cegonha está ali. A cegonha é novidade, não é gravidez, não. Mas ela está em volta de uma carta que é a serpente e uma carta que são os trevos. E a primeira carta que saiu foi a carta do livro. Então você não está tão aberta quanto você deveria caso você realmente quisesse. Está querendo que caia do céu. Não vai ser do céu que vai cair essa pessoa, tá? Então é possível? É possível desde que você faça mais coisas para que isso aconteça. Mudanças. Se abrir. O livro está fechado, né? Se abrir mais. É isso, ela está fechada. Ela não está fazendo o necessário para que essa pessoa venha até ela. Sim. Beleza. Quer complementar com alguma coisa? Não, é isso mesmo. Porque ela não... É autoconhecimento. Posso? É autoconhecimento. Autoconhecimento. Ela não quer mudar algumas coisas. Por isso que ela fica se cobrando. E se não mudar, vem sempre a mesma coisa. Não vem pessoas... Isso não mudava, hein? Estou diferente. Ok. Vanessa, agora você está me chamando de cigano gato, né? Aquele dia você falou que eu estava feio. Vanessa. E mudar o visual, né, Vanessa? Eu passo ela a distância... Ah, tá. Do doutor Goldenberg. É a Carla. Carla, eu ainda vou encontrar a minha alma gêmea nessa vida? Ah, eu não gostei do comentário da Vanessa, viu? Cigano gato, cigana, né? Cacacá. Né o quê? Essa eu tiro carta para ela. Ela quer elogio, gente. Elogiem ela, por favor. Ó, estou linda, divina, maravilhosa, depois de uma correria. Essa cigana é muito vaidosa, gente. Elogiem ela, por favor. Ó, a Carla está perguntando... A cigana é canceriana. Eu ainda vou encontrar o amor, a minha alma gêmea nessa vida? Carla, eu vou te falar uma coisa. Não existe uma alma gêmea. Existem almas gêmeas. E companheiras. Se você pensar que a criação é tão grande assim, por que você acha que só tem uma alma gêmea? Existem várias almas gêmeas aí. Então a pergunta é... Ah, não. É relacionamento. Não, eu vou tirar. Vou parar com isso. Ok. A Carla quer saber. Gente, ele está se curando desse trauma, dessa crença. Não é, gente. É porque quando fala de relacionamento, eu sou muito objetivo. Eu vou direto ao ponto. Ótimo, você é objetivo. Se tiver que enrolar alguma coisa, eu enrolo. É, porque se você quiser que eu florei demais, eu não vou florear muito. Eu vou dizer como as coisas realmente são. Então, Carla, você quer saber se você vai encontrar a sua alma gêmea nessa vida. Nessa vida você vai encontrar. Vamos perguntar se você vai encontrar esse ano? Quem tira? Eu tiro. Eu estou tirando. E não deixa eu brincar junto, mas é tudo bem, né? Claro que eu deixo. Só que você está lendo o comentário para ver quem está fazendo elogio. E eu estou trabalhando sozinho. Vai, Carla, vai aparecer para você uma pessoa especial. É a sua criança interior que está gritando essa necessidade de encontrar alguém especial. É a sua criança interior que está gritando. Mas você vai encontrar alguém que vai ser fiel, leal a você, que vai ser uma boa pessoa para você, e que vai brilhar na sua vida. E vocês vão brilhar juntos. Você vai encontrar essa pessoa. Então, fica tranquila. Eu tirei uma quarta carta. Eu tirei. Você tirou a minha? Deixa eu tirar a minha. Aí. É isso. Sim, Carla. Vai aparecer. Não fica pensando que existe apenas uma alma gêmea, não, tá, gente? Existem várias pessoas que são também parte da nossa alma. Sim. Por isso, só tem uma pessoa, só tem um ser humano, só tem uma pessoa. A gente acha que só aquela pessoa capaz de fazer só, que não existe. Tem muitas pessoas capazes de fazer você feliz, tá? Tem muitas. Ele vai mostrar a vela, gente. Olha, gente, amanhã tem mais, tá? Não. Vou deixar queimar até o final. Só tô mostrando que ela queimou rápido. Tá bom, Carla? Vou ter um novo amor na minha vida, Daniela. A gente já leu essa pergunta da Daniela, né? Ô, Dani, a gente já respondeu. Já? Rejane. Boa noite. Ah, eu não conheço. Quem? Rejane? Não conheço. Eu conheço a pergunta dela. Eu respondi pra você, eu respondi pra ela no... Em off. Mas vamos lá. Boa noite. Vou viver de migalhas a minha vida toda? Quantas cartas? Quatro. Uma. Duas. Três. Quatro. Primeira carta. Vai. Segunda carta. Vai. Terceira carta. Vai. Vai, é assim? Vai, 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 vai. É uma pergunta sim ou não? É sim, sim, sim. Vamos mudar a pergunta dela. Gente, vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a pergunta. Ó, vou te mostrar uma outra visão, tá? Que é assim. Se ela vai de migalhas a vida inteira, ela vai. Se ela não tomar uma atitude de se amar mais, de fazer as coisas na vida dela fluírem, ter tesão pelas coisas que ela faz para ela. Ok? Se não, você vai continuar tendo problemas, porque se cobra demais. E? É isso. É o que tá fazendo, é o que tá trazendo dificuldade pra ela. Ela tá fazendo coisas que tá trazendo dificuldade. É como se você se colocasse nessa posição, Ejane. Você se coloca nessa posição de dificuldade, e você tá aceitando migalha porque você quer. Exatamente. Você tá aceitando migalha porque você tá se colocando nessa posição, viu, Ejane? É uma decisão que você pode tomar. Porque se você não mudar isso, você vai sim, vai continuar vivendo de migalhas. Tá bem? Denise, vou conseguir um companheiro esse ano, ou só em 2024? É relacionamento. Você responde, eu respondo. Quem responde, quem tira? Você tira, eu leio. Ok. Quantas cartas? Você tá bem? Tudo bem? Tô. Tô todo esticado na coluna. Oi? Tô com muita energia. Ó, tá acabando a dela. A gente tem que responder rápido. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. 2023, é possível que aconteça, mas não. O que mais não? Qual é a carta, cara? Onde tá o não? Onde tá o não? A montanha. Ah, montanha. Tá. O barco tá trazendo, as coisas estão fluindo, mas tem alguma coisa que tá dificultando isso, que precisa ser mudado. Entende? Precisa ser mudado alguma coisa. Saiu a montanha, saiu o caixão. Então, tem uma dificuldade pra que essa pessoa chegue. Só que é que tá, essa dificuldade pode ser uma dificuldade que você, quem perguntou isso pra Denise, é a mesma situação da outra carta, gente. São todas questões muito parecidas. Se você não tá se abrindo, você tá esperando que a pessoa caia do céu, assim, que caia do avião, sem paraquedas, que quebre o telhado da sua casa e caia na sua sala. E aí, é isso que tá, acho que vai acontecer. Imagina se ela morar num apartamento, né? Não vai cair nunca no telhado, nunca na casa. Não vai. Não vai tocar a campanha da sua casa. Então, as portas não estão fechadas pra isso, mas você está. Ou não está fazendo o que é necessário pra que as pessoas se aproximem de você. Concorda? Gente, o Miro já deve ter falado pra vocês que as perguntas, elas têm que ser diretas e claras. Não tem como ou, ou. Ok? Ou, ou, nossa. Falta um pouquinho, né? Não, 30 segundos restante, a live vai fechar. Esse Instagram não tem tanto... A gente vai ter que fechar. Amanhã tem que ser feito no meu, porque o meu tem mais de uma hora.